MÚSICA 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 Gala, aqui na Fazenda Duna está tudo certo e muito bem resolvido, porque eu sou do youtuber e vou estar mostrando hoje para vocês, galera, algo top, mas bem top mesmo antes disso, moçada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele super like, compartilhe os nossos vídeos e comenta pra ficar bom, beleza? Galera, eu tô com muita pressa muita pressa mesmo, porque galera eu achei aqui dentro dessa mata um galo galera, não sei como ele apareceu aqui dentro da propriedade mas porém ele apareceu e aí eu vi ele aqui no fundo galera só que porém quem diz que eu tô achando ele agora galera, um galo grande bem vermelho, bem bonito galera eu acho que deve ser de algum fazendeiro aqui da região sei lá e aí ele tava bem aqui assim galera só que ele desapareceu moçada tava caçando as ovelhas e aí galera, ele tava aqui vocês tão vendo galera alguma coisa? eu não tô vendo nada ele tava bem aqui galera nossa galera se eu pegar esse galo galo, galinha sabe, galo galera eu vou tá levando ele lá pra dentro da da nossa propriedade mas porém vai saber onde é que ele foi parar poxa que pena galera acho que eu tô vendo galera eu acho que eu achei ele achei ele tá ali galera, olha nossa se eu consigo pegar ele galera eita vou levar ele lá pra propriedade galera tá vendo ele ali ó olha ele ali galera ó vou tentar pegar ele galera e vou levar ele lá pra fazenda eita que barulhão vem galinho, vem nossa galera parece que ele só tem um olho parece que ele parece que ele é cego galera acho que é galo de briga né vou ver se eu consigo pegar ele moçada e aí vou levar lá pra fazenda pra gente cuidar dele quero ver pegar ele nessa mata o título desse vídeo galera vai ser a procura do galo fujão pega ou não pega vem galera como que esse galo apareceu aqui na nossa propriedade tô achando galera que ele é do vizinho e aí ele apareceu aqui dentro e aí eu vou tá tentando pegar ele moçada como eu não sei me ajuda aí se tiver um laço era muito mais fácil pegar ele do laço galera mas não tem laço eita olha ele ali galera ah mas eu vou pegar eu acho que ele tá muito assustado pessoal porque ele era vai ver que cachorro galera tentou pegar ele e ele tá cego de um olho então provavelmente moçada possa ser que ele era de briga eita que eu me enrolei todo no cipó aqui agora ou ele era de briga ou então ele era de algum fazendeiro aqui da região olha ele ali galera 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 eu vou tentar posicionar vocês aqui e aí eu vou tá tentando pegar ele deixa eu ver se eu ajeito aqui galera vou tentar ajeitar a câmera aqui pra gente ver se a gente consegue pegar ele e aí eu vou levar ele lá pra casa moçada olha ele ali galera tá difícil mas eu vou tentar pegar e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E provavelmente esse galo aqui, ele devia ser de briga ou... De briga não, né? Porque ele é um galo pesadão, então ele não é de briga não. Provavelmente esse galo aqui, ele deve estar brigando ou deve ter brigado, sei lá, com outros galos lá na fazenda onde ele estava. E aí ele acabou escapando, ou cachorro, ou algum bicho, sei lá, galera. Alguma coisa pegou ele. E aí ele acabou entrando aqui dentro da fazenda e se não aparecer o dono, ele vai virar canja. Não, mentira, galera. Eu não gosto de matar os bichinhos, não. Esse daqui vai... Vai ficar lá na fazenda. Eita, moçada. Vamos soltar ele lá. Junto com alguns franguinhos que a gente tem lá. Bonito, hein? Caramba, galera. Nossa. A Naki vai gostar desse bicho, hein? Olha o tamanho dele, moçada. Eu acho que deve pesar uns 4 quilos. Pesado pra caramba, mano. Nossa. Galera, pensa no trabalho que deu, hein? Meu Deus do céu. Moçada, se você curtiu aí nossa captura desse galo aqui no meio do mato, comenta aí, curte aí. A gente faz as loucuras de vez em quando, galera, dentro da propriedade. Meu Deus do céu. Moçada, é só coisa de doido, viu? Por isso, meu amigo, que você tem que se inscrever no nosso canal. Você tem que entrar aí, ó. Porque é muito legal, é bem bacana. Cada dia a gente posta cada vídeo bem legal. Vídeo bem bacana. Todos os dias aqui no YouTube. E aí a gente faz umas loucuras, ó. Que nem essa daqui. Tô sem fôlego, tô morrendo de sede. Porque deu trabalho, viu? Rapaz, você vai correr. Olha só. Essa mata fechada, moçada. Mas eu peguei o galo. Agora vamos levar ele lá pra fazenda. Bora pro vídeo, moçada. Bora, galera. Tudo bem com vocês? Esse aqui é o galo fujão, moçada. E aí, meus amigos, velho. Olha aí, ó. Será que ele vai parar aqui na propriedade? Acho que eu vou soltar ele aqui, pessoal. Pior que não tem nenhuma galinha aqui, não tem nada. Quando precisa, né? Vocês veem que sempre aqui na nossa cocheira aqui, sempre tem alguma coisa, né? Tem um galo, tem uma galinha. Mas hoje, não tô vendo nada. O certo era eu soltar ele junto com as outras galinhas, né? Pra ele não fugir. Mas eu acho que ele não vai fugir, não. Vamos ver, né? Vamos soltar ele aqui, moçada, pra nós ver. Que vídeo que vai dar. E aí, amigão. Moçada, comenta aí que nome que nós podia colocar no nosso galo, hein? Vou colocar o nome dele de galo fujão. E aí, amigão? É nada, moçada. Acho que eu vou colocar o nome dele de pesadão. O que vocês acham? E aí, pesadão? Vamos? Vamos ver, galera, ó. Se ele vai correr ou se ele vai voar ou se ele vai ficar por aqui mesmo. Ah, já era. Ele vai ficar por aqui mesmo. Ah, que pena que não tem nenhuma galinha, moçada. Só apareceu a Frida lá embaixo, ó. Nem sei se vocês viram ela. Frida é a nossa cachorra. Que a gente tem aqui na propriedade. Mas ela não pega, não. Ela é mansinha. Ó. Que tal fazer uma canja dele, hein? Ah, se o Rodrigo Morcego ver esse galo, pessoal, ele vai querer fazer uma canja desse galo. Ei, morcego, tira o olho do meu galo. Você não vai comer o meu galo, não. Nem você, nem o Thiago, velho, louco. Vocês é doido, querendo comer o galo dos outros. Não pode ver isso. Não pode ver uma galinha, quando chega aqui na fazenda, que quer comer. Quer fazer um churrasco, um desfranguinho. Ei, moçada. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam aí de deixar o like e compartilha. Que eu acho que o galinho vai ficar por aqui, hein? Gostei do galo, galera. Ixi, parece que ele já está querendo dar do pé, ó. Foi embora, moçada. O galo subiu. Não, ele está ali, ó. É, das duas, uma. Ou ele vai ficar aqui dentro da propriedade. Mas eu acredito que ele fica, porque tem bastante galinha aqui, pessoal. Então ele vai acabar ficando por aqui mesmo. Ou então, ele vai voltar para a casa dele, né? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Deixar aquele super like. Compartilha também os nossos vídeos. E comenta para ficar bom, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, galera! E comenta para ficar bom, beleza? 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 Tchau, tchau.